E você viu a baita chuva pela manhãzinha, eu cheguei aqui cedinho, né? Chego cinco e pouco aqui no Sistema Atalaia. É assim que cheguei, começou uma chuva tremenda, mas depois parou rapidinho. Mas a chuva foi forte durante um certo período, né? Rápido que seja. E aí amanheceu com chuva na capital todinha, né? Vamos assistir aqui, coloca pra nós o vídeo que foi enviado pelo nosso parceiro, o Ranulfo. Ele é do Santa Maria, é isso? Ranulfo, balança aí, menino. O Santa Maria hoje é o dia 1º de fevereiro, né? É verdadeiro, né? Feito no brado. Muita chuva, né? É, rapaz, chuva. Chuva de bênçãos também, né? Fevereiro e tal. E outra coisa, a chuva também chegou lá em Japaratuba. Caiu muita água também por lá, é? O Ivanilson, Juju, Ivanilson Souza mandou pra gente. Balança, Ivanilson, balança aí. Fevereiro, veio com chuva, viu? Fevereiro já entrou com chuva, graças a Deus. Está chuva aqui em Japaratuba. Uma chuva necessária, claro que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Os perigos decorrentes da chuva. Mas eu peço muito a Deus que Ele também derrame, dessa mesma forma que a chuva nos traz essa esperança, que derrame muita esperança na sua vida. Que você tenha um mês de fevereiro muito bom, muito bacana, de coisas muito boas, verdadeiramente parceiros que nós somos aqui do nosso Balanço Geral.